Os Corações Apaixonados Só pra desprestar Cê fala mal de mim Pra essa cidade inteira Pra que vou ligar Se a boca mentirosa É a boca que me beija Idiota é quem acha que Ela vai do trabalho pra casa Mas vai pra minha casa pra me dar trabalho Cê acha que eu sou otário Me maltrata, pode maltratar Na frente dos outros eu vou deixar Deixar, deixar Entre quatro paredes, entre quatro paredes Me maltrata, pode maltratar Na frente dos outros eu vou deixar Deixa, deixar Deixa, deixar E deixa, deixar Entre quatro paredes a gente se acerta Deixa, deixa Entre quatro paredes a gente se acerta Que eu vou deixar Entre quatro paredes a gente se acerta E deixa Pra casa Pra casa, mas vai pra minha casa pra mim Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Entre quatro paredes a gente se acerta Fala pra ela que entre quatro paredes você se resolve Entre quatro paredes a gente se acerta Isso é pegada de vaqueira Isso é pegada de vaqueira Tchau